Olá, segue alguns produtos da nossa produção aqui, tá? Nossa empresa de engenharia aqui, com mais de 6 anos de mercado, tá? Aqui são antenas para rádio amador e rádio difusão, ó. Essa daqui é um tipo para rádio difusão, rádio comunitária, né? Ela é bem compacta, a vantagem dela aqui é que ela é meio camuflada, né? Temos essa outra versão aqui menor, ó, com antena dual band para uso de rádio amador E podendo ser ajustada para qualquer frequência, VHF ou UHF Mas ajustada em fábrica, essa aqui também em fábrica, tá? Uma vez determinada a frequência de uso, nós calibramos aqui e mandamos calibrada já Pronta para uso, com conector UHF São antenas de polo E tem essa outra aqui que é a versão de lançamento, tá? Ela serve para rádio amador, que é essa daqui Ou para rádio difusão, que é essa daqui Só vai mudar os comprimentos, né? Das varitas aqui, as distâncias No caso, essa aqui ela está ajustada já Para rádio difusão, rádio comunitária Qual o diferencial dessa antena aqui com essa daqui? Apesar de mecanicamente serem diferentes, como nós podemos observar aqui Elas fazem as mesmas funções Com uma vantagem para essa daqui Que ela suporta mil watts E o usuário pode calibrar ela em campo Basta ele seguir uma tabela que nós vamos mandar junto com a antena E o próprio usuário calibra a antena para a sua frequência Por exemplo, porque é muito comum em rádio difusão, né? O pessoal usa uma frequência, o pessoal precisa usar outra O pessoal usa lá 88, o pessoal usa lá 104, 106, 108 MHz Aí tem que comprar uma antena nova, porque aquela já não atende Então pensando nisso aí Nossa engenharia aqui, com muito custo de pesquisa aqui Desenvolvemos essa antena aqui Que ela é ajustável em campo Para rádio difusão, né? Na faixa de rádio difusão Ou para rádio amador Nós mandamos ela também com range para rádio amador Ou qualquer frequência Ideal para repetidoras Para rádio base Suporta até mil watts Tanto para rádio difusão como para rádio amador E vamos falar também de uma coisa meio triste aí, gente Mas é comum acontecer É o plágio Seria a apropriação indébita de direitos autorais Que é muito comum a pessoa pegar um projeto pronto Olha, ah, isso aqui é simples, vou fazer E vou lançar no mercado Só que não é bem assim, gente É porque quando você trata-se de uma empresa Com projetos com direitos autorais, patentes Existe uma proteção de direitos autorais E essa proteção, ela te garante Assim, que se alguém copiar o projeto Você pode pedir indenização Por danos morais, né? Por plágio, né? Do seu produto Por cópia E apropriação indébita de direitos autorais E também A carreta busca E apreensão dos materiais da empresa Vamos ver se alguém copiou o seu projeto Em uma empresa O juiz determina que vai buscar tudo Arranca tudo de lá e leva embora Inclusive os materiais e as ferramentas utilizadas Para a produção daquela antena Bom, então segue uma dica Que às vezes é muito comum, né? Num país nosso que aparentemente não tem lei Mas a lei de plágio e patentes funciona Graças a Deus, né? É isso aí, ó Somos uma empresa com mais de seis anos de mercado Vendemos com nota fiscal e garantia Produtos de alta qualidade Com mais de seis anos já De mercado Salvo essa daqui Que é lançamento, né? De mercado Já temos algumas vendidas em campo Já em teste há um tempão Já sofreu os ajustes devidos E agora vai ser posta em produção Para venda em escala aí Gente, muito obrigado De perder um pouquinho do seu tempo, tá? São produtos de alta qualidade Feitos para durar Suporta aqui mil watts E ajustar em campo É isso aí, ó Um abraço a todos aí E até a próxima aí Valeu aí Não esqueça de Curtir nossa página aqui Virar nossos produtos de alta qualidade E deixar seus comentários aqui Um abração e até a próxima aí Valeu